E a Elane Jesus que apareceu nas redes sociais dessa forma Pedindo indicação de um médico para corrigir o preenchimento labial dela Mas como vocês sabem, tem gente que não reclama, mas tem gente pra tudo Mas vamos que vamos, gente, tudo isso aconteceu num dia qualquer Quando apareceu na nossa For Real um vídeo da Elane Jesus anunciando seu álbum A base 0800, Elane, porque nós te amamos, e ela dizia que o novo álbum dela era Jesus Que estava lindo, que as pessoas precisavam de as plataformas dela pra ver Tô comendo palavras, mas vai ficar assim mesmo Depois de um tempo aparecendo nas nossas redes sociais, um outro vídeo paraquedas também Em que a Elane aparece com preenchimento labial enorme e toda maquiagem Desse jeito aqui Tô rindo de nervoso E já imaginou, gente, a pessoa trabalha com a imagem E daí que a pessoa cai na mão de um esteticista aí que faz um trabalho errado Mas essa questão você sabe que é muito relativa, que nem todo mundo reclama de um lábio grande assim Eu não vejo que ela tava com essa bença Ela aproveitou um momento ali, gente, pra anunciar o aniversário da mãe dela Que seria o aniversário culto Disse ali onde seria o local, a igreja, tudo Tudo nos conformes e quem estaria no culto também seria a cantora Lauriel No meio da informação ela acabou pedindo sugestão, gente, pra quem conhecesse ali o profissional, o médico Para resolver os problemas do preenchimento labial dela Em suas próprias palavras ela disse o seguinte Se vocês puderem me enviar no privado uma médica em Boston que possa consertar a boca que ficou exagerada A gente fica desesperada no momento, mas vai dar tudo certo Claro que vai dar tudo certo, mulher Segura na mão de Deus e vai, já nunca ouviu que lindo, não? O problema, gente, é que quando ela postou aquele negócio, ninguém leu a descrição Então você tratou de uma pegadinha, todo mundo caiu Porque a ideia era ali criar um engajamento, né, gente Pro aniversário da mãe dela, que é uma pessoa querida Que é a vassoura presidente Jussara de Jesus E no evento, gente, vai ser também uma conferência de mulheres E presente no evento também vai estar a Lauriette cantando sete trombetas Então vai, só vai Pô, Ju, queria ir, né? Eleni Ó, tia Mamão Mas vai ser em Boston, bem distante daqui onde nós moro no interior Ah tá, sobre o preenchimento labial lá, gente Não houve aquela situação, era apenas um filtro Nos outros vídeos ela apareceu já com a boca normal E com o rosto do jeito que tava Antes, bonito como ela sempre foi Fala a verdade, gente, Eleni Jesus não envelhece É igual o vento sul